Bom dia a todos, tudo bem com vocês? É muito prazer, muito honrar estar hoje com vocês, né? Aí, obrigada a todos. Bom, desde 2019 eu conheço, quando abriu a escola, essa. Aí, conheço a Margareta um pouco antes. Eu agradeço profundamente a Margareta Mota por sua carinha, amor, né? E dedicação, sacrifício, ensinamento profundo, cuidar essa e cuidar de nós, de cada aluno, muito, muito mais. Que eu vi na escola essa, os ensinamentos bem profundos. Aí, sempre, Margareta Mota comunicou com a ABP, índia, né? Todos, mestres, médicos, baitas, sempre estudiando, sempre. E a gente sabe, né? Que a vida é um sistema de conhecimento de saúde humana. A ciência que dedica a estudar o que é saudável, o que melhora a vida e eliminar o sofrimento. E sabe, quando a medicina alopátia tende a se concentrar em doença, a Ayurveda, nós, dá conhecimento de como prevenir doença e como eliminar a causa raiz da doença. A Ayurveda é um fruto de um esforço coletivo de observação incansável da realidade. Os seres humanos precisam equilibriar em três níveis, físico, mental e espiritual. A Ayurveda, o medicina, o sistema milenário, a científica, né? Ela ajuda a manter o equilíbrio em três níveis. E na Ayurveda a gente fala também de Bata-Pita-Kafa, né? Constituição física, pontos fracas, pontos fortes. E pode ajudar de várias maneiras, né? Massagem, energia natural, mudra, meditação, Vajjati, astrológia, yoga. Em várias maneiras pode ajudar para acalmar, né? E manter uma vida saudável. Só precisa seguir e ganhar autoconfiança e cuidar mesmo e os outros. Assim vai equilibriar os três museus da nossa existência, né? Aí eu acho que no Brasil tem tudo de curso. Tudo de curso, o serviço humano também é muito bom aqui, amigos. E aí o Brasil pode ajudar bastante. O espaço é ela que abriu as portas para todos. Todo mundo pode participar, pode cuidar outros. E pode criar uma sociedade saudável, né? Onde o povo vai ficar feliz, saudável. E um pode ajudar o outro, né? E cada um, nossa responsabilidade agora, cuidar os outros. Não é só mesmo, é para cuidar os outros. Que outros vivem bem e a gente todos vivem saudável. E poder criar uma sociedade saudável, em bem, em harmônia, em bem paz. Tá? Com essas palavras. Eu agradeço a todos vocês e fico obrigada. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe.